Olá, inscritos da família, não estupita mais, não cai, bom dia! Hoje eu estou aqui me metendo na família, porque eu sou da família, né gente? Para trazer para vocês uma receitinha maravilhosa. Se apresenta aí, né? Para a galera. Gente, eu sou a Erika, lá do canal do Instituto Beija-Flor, lembra? E está o irmão do Fábio, filho da Tetê, filha da Tetê, né? E eu vim trazer essa receitinha para vocês de cachorro quente de forno. Só, eu primeiro gosto de picar todos os ingredientes, para depois trazer para vocês o que eu vou usar. Que eu odeio esse negócio de estar falando, ai, pica isso e pica aquilo, não. Eu gosto de trazer tudo já para vocês verem mostrar o que eu vou fazer e dar tudo picadinho, entendeu? Para poder facilitar, senão demora muito os vídeos, tá? Só que como sempre, família Nostupica Mais, não cai, sempre muda a receitinha, né? Vocês viram lá no vídeo da pamonha, que não deu pamonha, saiu o curado. Será que vai dar cachorro quente? Vai dar cachorro quente, gente, mas olha só. Eu vou fazer com linguiça de churrasco. Delícia, hein? Como vocês sabem, a gente tem o frango na brasa. Então, às vezes, sobra uma, duas, três linguiças e a gente traz e congela. Então, eu vou descongelar essas linguiças e, em vez de salsicha, vai ser com linguiça. Ela já é assadinha, tem aquele gostinho de churrasco. E eu vou picá-las, entendeu? E fazer o cachorro quente de linguiça de churrasco. Então, não vai ser cachorro quente de salsicha. Vai ser cachorro quente de linguiça. E eu espero que dê certo. Então, daqui a pouco, eu venho trazer para vocês os ingredientes. Vou fazer uma quantidade que dê seis porções. Porque se der ruim, né, gente? Vai ser pouquinho e a gente aguenta comer, tá bom? Daqui a pouquinho. Mostrar a dona Tetê ali, ó. Aê, dona Tetê! Hoje nós estamos na faxina, galera. É, estou limpando aqui o geladeira. Um grande abraço para vocês, então. Até já! Até já! Então, amores. Lembra que eu falei para vocês da linguiça? Ó, ela já é assada. Eu só cortei, descongelei ela, como eu falei para vocês. E cortei, ó, ela em pedacinhos pequenininhos para facilitar, porque fica bonitinho. Tem gente que corta ela só no meio e arruma em cima da massa. Eu não, eu gosto de cortar ela bem pequenininha, que fica bonitinho. Tá? Eu queria mostrar para vocês a linguiça. Então, como é essa receita? Eu modifiquei ela toda. Normal. Família Nostra, porque ela vai ficar e faz isso mesmo. Eu vou dizer para vocês primeiro o que vocês vão precisar na massa. Sendo que primeiro eu começo fazendo o recheio. Tá? Eu vou explicar para vocês no meio do caminho o porquê que eu faço isso. Mas eu vou dizer o que vocês vão precisar na massa. Vocês vão precisar de dois copos de farinha de trigo. Peraí. Copos que eu falo, gente, é assim, ó. Eu sempre uso o copo de requeijão, tá? Dois copos de farinha de trigo. Aí vocês usam a marca que vocês quiserem. Eu gosto da marca Rosa Branca. Tá? Uma marca que eu me adaptei, eu gosto. Dois litros de leite. Aqui tem dois, porque tem um no final e eu vou abrir o outro. Aí cada um fica na sua integral, tá, gente? É que a coisa é para engordar mesmo, tá? Vão precisar de dois ovos. No caso aqui, eu uso os ovos da galinha de casa do quintal do Fábio. Tá? Tem essa oportunidade. Família Nostra Pia. Graças a Deus. Pó fermento. Eu uso pó royal, porque eu gosto do pó royal. Uma colher e meia de sopa para essa. E você vai precisar também de mais ou menos 100 gramas de... Queijo ralado. Queijo ralado. Parmesão. Quem gosta de menos, bota menos. Quem gosta de mais, bota mais. Mas eu não gosto. Na minha família, porque eu gosto, tá? Se a minha família não gosta de muito, então eu vou botar mais ou menos 50 gramas por aí. Mas até 100 vai, tá, gente? E você vai, pô, vai precisar para isso. Eu uso isso. Aí, o molho é uma coisa muito particular. Receita não. Tem que ser isso aí. O molho já é uma coisa muito particular. Acho que eu tô falando rápido, né, gente? Eu uso, ó, dois dentinhos de alho. Porque mesmo a linguiça já sendo de churrasco e tal, essas coisas assim. Mas eu gosto de tempero. Então, eu uso, eu, dois dentinhos de alho. Se vocês acharem que devem usar menos, eu uso menos. Isso aqui são folhinhas de alfavaca, gente. Que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade aqui de ter no quintal. Mas quem não tem, não coloca. Aí, eu macero tudo junto para fazer esse tempero. No caso, quando eu vou levar ao fogo, que eu vou mostrar para vocês, eu não vou usar óleo, não vou usar ozeite, não vou usar nada. Porque, no caso de ser linguiça, ela já tem gordura e ela vai soltar gordura. Senão, vai ficar tudo muito gorduroso. Então, eu não uso. Aí, aqui, é uma porção de oito linguiças, que seriam oito salsichas. Então, são oito linguiças, tá? Aqui, é uma cebola picada. Cheiro verde, a quantidade que vocês quiserem. Tomate, aqui, tem um picado. Pimentão, eu botei verde e vermelho. Porque eu gosto das coisas, assim, coloridinhas. Mas é um pouquinho também, gente. Duas fitinhas de cada. Aí, é quanto vocês querem. Porque tempero é uma coisa a gosto. É o que você gosta de colocar. Eu não tenho muito esse negócio. Tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Não. Isso aí é o que vocês gostam. E estou botando, também, ervilha. Pode colocar milho. Pode colocar azeitona. Pode colocar cogumelo. Aí, vocês vão colocando o que vocês quiserem. Porque é o que eu estou falando. É realmente de gosto. Outra coisa. É que você não vai usar sal? Eu não vou usar sal. Porque, no caso, eu vou fazer de linguiça. E a linguiça, ela já é, por si, salgada. E quando a gente mora com pessoas de mais idade, aí já tem aquela coisa de pressão, tal. E aí, realmente, fica puxado no salzinho. Então, eu não vou colocar. Mas aí, vocês vão ver o ponto de vocês, se quiserem. Com mais sal, vocês colocam. E vai precisar, também, de um pouquinho de extrato de tomate. De polpa de tomate, tá? Eu botei duas marcas aqui. Porque, também, uma tem pouquinha. A outra tem mais. E tem, assim. Tem molho, gente. Que ele dá mais cor. E tem molho que dá menos cor. Aí, também, vai ficar a critério de vocês. Por final, eu gosto, sempre, de finalizar com uma mussarelazinha ralada. Que eu ralo para colocar em cima, tá? Mas, isso também fica a critério de cada um. Não é uma obrigação. Quando ele está bem quentinha, aí eu vou lá e ralo a mussarela, tá? Agora, no meio dessa receita aí, eu vou dar um kisu para vocês. Tá? Mas, é no meio. Então, eu vou socar aqui para vocês. Como todo mundo sabe socar alho, né, gente? Eu sei que sabe. Mas, para vocês verem aqui, como fica socadinho a alfavaca junto com o alho. Gente, solta um aroma. Impressionante. Isso é muito tempero para carne, né? O pessoal antigo sabe disso. O pessoal que mora no interior, roça, usa muito alfavaca como tempero de carne. Gente, é uma delícia. A alfavaca é tudo de bom. É, já dá água na boca só de socar. Eu gosto de socar bem, tá, gente? Eu sou dessas que gostam realmente de socar bem. Então, como eu não vou botar... Porque a gente aqui em casa cozinha com um fio de azeite. A gente não usa óleo desde... Do problema de saúde da minha mãe, a gente já não usa óleo. Então, como eu vou... Como eu não vou usar óleo, eu já vou pegar... E já vou jogar... A minha... Linguiça. Linguiça aqui. E já vou misturar para levar o fogo. Já misturadinha. Né? Para esperar ela soltar o próprio... Olhozinho dela que vocês vão ver que vai soltar. Agora eu vou esperar... Não vou ficar gravando isso tudo. Vou esperar ela soltar o óleo para mostrar para vocês, tá? Vou para o fogão. Se quiser desligar, pode desligar e a gente volta. Ó, você vê pelo barulhinho que ela está soltando óleo. Só pelo barulhinho já dá para ver. E olha o brilho que ela fica. Ó. Ó, ela não agarra no fundo da panela. Ó. Ó como é que ela fica brilhosa. Se você botar óleo ou azeite, vai ficar um cachorro quente super gorduroso. Para quem gosta, tudo bem. Pode botar, tá, gente? Mas é desnecessário. E nem é necessário refogar, refogar, refogar muita coisa, não. É só mesmo para dar aquele... Aí agora o que eu vou fazer? Eu já venho com a cebola para poder murchar essa cebola. Tá, gente? Se cair um pouquinho do outro, do cheiro verde, não tem problema não. A gente dá uma murchada nessa cebola. Para não ficar nada tudo inteiro aqui. Gente, é um cheiro tão gostoso. O bizu que eu vou dar para vocês, eu vou falar logo. Eu faço primeiro o recheio, por quê? É... Eu percebi ao longo do eu fazer que eu adoro cozinhar, gente. Que eu gosto de comer. Então quem gosta de comer, provavelmente deve gostar de cozinhar. Porque eu gosto. Espera que eu vou pegar um pinguim de água para dar um... O que eu vou pegar aqui? Ó. Vai pinguim de água no arzinho assim, que ela vai soltando o refogadinho. Gente, a comida vai ficando limpa. Então como eu estava falando, quem gosta de comer, gosta de cozinhar. Eu, pelo menos, gosto, né? Então a gente vai observando algumas coisas, como por exemplo, quando você faz uma massa, eu faço primeiro o molho, porque quando você faz uma massa e põe o molho quente, a gente percebe que você joga aquele molho quente na massa, ela dá como se fosse uma, fica cozida a massa e dá uma impressão de que ela está solada. E quando você põe o molho frio e que depois você leva ao forno, ela fica mais uma massa soltinha. Então isso é uma coisa que eu vou observando ao longo do tempo, entendeu? Fica mais fofinho, fica mais gostoso, não fica aquela coisa meio embuchadinha. Então eu vou fazer esse teste para mostrar para vocês se dá certo ou não. Então eu faço o primeiro recheio, coloco na frente do ventilador, daqui a pouco eu vou lá, mexo, deixo na frente do ventilador, vou mexendo para ela poder ir esfriando. E aí sim eu faço a massa, aí coloco no tabuleiro, coloco no tabuleiro uma camada, coloco o recheio, coloco outra camada, aí eu levo ao forno, entendeu? E mais ou menos 30 minutos e funcione, dá certo, eu sinto que fica fofinho. Vamos ver se hoje isso vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Aí já deu essa murchadinha aqui. Por que a Erika não vai murchar tudo? Porque isso aqui vai para o forno, gente. Entendeu? Ela vai acabar de murchar no forno. Aí vamos lá. Vamos botar o tomate que é mais durinho. Eu vou ficar aqui horas e horas e horas com vocês. Tomate. O tomate já murchou um pouquinho, já botei mais um pouquinho de água. Tá? Agora eu vou botar a ervilha, que foi a minha escolhida do momento. Tá aqui o copo do Flamengo. Uhul para os flamenguistas. Isso aí. Ó. E vai ele criando cor. Ih, acho que caiu um pouquinho lá de fora. Vai criando cor. Agora vamos colocar aqui a minha escolha de pimentão. Gente, quem não gosta de pimentão, não precisa colocar, tá? Eu coloco, eu gosto de cachorro quente, sem pimentão, acho que não tem a mínima graça. Vou colocar o pimentão e já vou colocar a minha polpa de tomate. Por último é que eu coloco o meu... Vou botar um pouquinho do quero, porque tá no final, tá, gente? Não minto, não. E vou colocar um pouquinho do fujinho. Olha a cor de um e olha a cor de outro, gente. É visível que tem uns que são mais clarinhos e outros mais escurinhos. Mas no final, misturando os dois dá uma cor maravilhosa e tá tudo certo. Porque a gente tem que comprar o que tá na promoção mesmo, né? E vamos que vamos, que a vida é assim. Agora, por último, e não menos dispensável, que eu adoro, ó, meu cheirinho verde, que eu sou mesmo da roça, do finzinho do mundo, que é da roça bem pequena. Explica que é cheiro verde, né? O cheiro verde é salsa e cebolinha. Tá? Esse aqui, então, eu já boto e já desligo o fogo. Deixa eu botar um pouquinho de água pra dar caldinho na hora que a gente faz o molho, porque daqui a pouco ele puxa. Quando ele estiver esfriando lá, ele vai puxar essa aguinha. Já vou desligar o fogo e vou botar no meu ventilador. Pronto. Então, pessoal, como eu disse, o molho já está, ó, frio. Lembra aquela água que eu botei? Ó, diminuiu muito, porque ele vai apurando conforme vai secando. Então, não tem aquele agueiro, tá aquela água bem grossinha, ó. Ó, o caldinho, ó, ó, bem grossinho. Tá no ponto, uma delícia. Como eu falei pra vocês, não precisa de sal, porque é linguiça, tá? Foi aquilo mesmo que eu falei pra vocês. Quando a gente vai fazer uma receita, eu sei que não tá aparecendo no meu rosto, porque agora tá no tripé, não dá pra aparecer pior o Fábio de uma açaí. Quando a gente vai fazer uma receita, a gente tem que estar preparado pra tudo. Então, eu tive que pegar, eu ia fazer num tabuleiro. Mas eu tive que pegar o pirex da minha mãe, porque o tabuleiro não dá no forno dela. É pouquinha coisa, mas ele não encaixa. Então, eu tive que pegar este pirex e ele é bem mais alto. Tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer a receita conforme o combinado. Se não der, eu faço outra receita do mesmo tamanho pra cobrir a parte de cima. Mas vamos fazer o combinado pra ver o que acontece, tá? Ela já está untada. Untar, gente, é passar a manteiga e depois polvilhar a farinha de trigo, sacudir e jogar o que sobrou fora na pia ou no lixo, onde vocês quiserem. Então, ela já está polvilhada toda untadinha, tá? Então, vamos lá. Dois copos de farinha de trigo, fazer tudo conforme a gente tinha combinado pra ver se vai dar. Se não der, não tem problema, porque ela é bem mais alta, né? Vamos ver o que acontece. Então, quando você vai fazer uma receita, sempre esteja preparado pra todos acontecer, fazendo ainda mais quando for da família na nossa tupiga marmintana. Que tudo pode acontecer aqui com as nossas receitinhas. Ó, um... Dois... É o copo, aquele copo que eu peguei pra vocês, gente. Dê requeijão, tá? Eu gosto de... Bem grandinha. Por isso que talvez até dê. Tá? Vamos ver. Porque o meu exagero, às vezes, me ajuda em algumas coisas. O recheio também tem bastante recheio. O recheio, é o que eu falo, meus exageros, às vezes mesmo, vou abrir esse aqui que tem um pouquinho. Eu sempre faço isso, gente. Eu não gosto de deixar restinho em geladeira, restinho disso, restinho daquilo, cheira. Pra ver se não tá azedo, pra não correr o risco depois de ficar chorando aí. Ai, meu Deus, tava azedo e agora? Agora já é. Hum... Dois... Gente, o ovo, aqui minha família, tem uma mania de... Só onde eu botei a colher, o que tá? De quebrar o ovo, tá? Mas separar a gema. Vou explicar. Por que tem que tirar uma pelinha, que essa gema tem? Coisa de família. São dois ovos, tá? Todo bom profissional. Minha mãe fala que todo bom profissional faz isso. Eu disse que isso, deixa... Essa pelinha, eu disse que deixa um cheiro. Nas coisas. Então, a gente já separa, põe na... Na peneirinha. E peneira. Que sai. Entendeu? Essa pelinha, que é tão fininha, chata. E ela sai uma melequinha. Coisa de família, coisa da minha mãe, ela tem que falar isso. Não sei nem porquê. Sabe aquelas coisas que você faz e não sabe nem porquê? É isso. Aí eu vou botar o queijo parmesão. Tá? É assim que tudo você vai bater direto. O último é que você vai botar o fermento. É assim que você vai baterrr. Aí eu bato, venho aqui nas paredes, venho aqui, vou poder tirar e fica sempre aqui a nossa farinha de trigo grudadinha. Ó, sempre fica. Dá uma massa bem brancinha, bem bonitinha. Vou desligar pra cima que tá escutando esse barulho. Agora, vamos colocar o fermento, que é uma colher de sopa e meia. Eu acho um pouco de exagero. Mas é o que tá pedindo, então eu vou botar uma colher muito cheia, entendeu? E aqui é que você vai bater só um pouquinho, diz pra não bater muito, diz que é pra bater suavemente. Diz até que é pra mexer com a colher, mas eu não tenho essa paciência. Então, eu vou dar só uma batidinha. Eu vou desligar também pra vocês que estarem batendo. Prontinho. Agora, vamos colocar a massa. Então, o mais importante, eu quero botar aqui também. Aqui, ó, o queijo que eu falei que eu gosto de botar é mussarela. Então, já ralei ela todinha, pra adiantar a vida, que tudo eu gosto de adiantar. Vou botar a massa aqui, que eu acho que esse retratário é muito alto. Mas vamos lá espalhar um pouco de massa aqui. Né? É o que eu imaginei, eu acho que vou ter que fazer outra massa mesmo. Então, vamos botar ela toda aqui logo. Porque eu não vou ficar economizando. Vou fazer outra massa. Deixa eu puxar aqui. Só que a outra massa, gente, eu não vou ficar batendo pra vocês ficarem vendo, não. Porque fica muito cansativo, tá? Eu sei que fica chato. Acaba ficando um vídeo verde bonito. Legal. Ficou um vídeo chato. Né? Inconveniente. Gente, a massa ficou bem bonitinha, ó. Quando a gente passa a colher assim, a gente vê que linda que ela tá. Mas não foi o tabuleiro que eu queria. Gente, quando vocês tirarem o pirex de um forno, de um forno, vocês, por favor, coloquem em cima de uma tábua. Porque uma vez eu não fui fazer isso e botei em cima da minha pia. Do, da, da... Como é que fala? Da pedra mesmo? Da banca. E eu, minha filha da banca, e eu joguei um pirex inteiro de nhoque fora. Porque ele arrachou todinho. Agora eu vou colocar o recheio. Isso tá uma delícia. Tem muita massa. Minha mãe tá dizendo que tem muita massa. Agora faz assim, ó. Minha mãe diz que vai crescer muito. Aí é muita massa. A outra eu faço uma medida só. Só pra cobrir, ué. É. Só pra cobrir. Porque ele vai ficar muito alto. E, realmente, gente, ela tá subindo. Porque, na verdade, também ele entra, né? Esse aqui entra. Eu pensei nisso também. Acho que vai. Vamos que vamos. Vou fazer só uma pelinha pra cobrir aqui, tá? Ó, já fiz a outra massa. Vai indo rápido, gente. Porque, ó, o negócio aqui tá crescendo. Vou botar aqui só um pouquinho de mussarela. Como eu falei pra vocês que eu gosto de botar. Não é obrigatório. Eu que gosto de colocar no meio. E, no final, quando ele fica pronto, eu gosto de botar por cima ele bem quentinho. Eu gosto de colocar, tá, gente? Aí eu vou tentar botar essa massa aqui rapidinha. Pô, meu Deus. Vamos lá. Certo. Ai, meu Deus. Quando começa a crescer, já tem que estar no forno. Minha mãe está me assustando. É sim. Acho que quando começa a crescer, já tem que estar no forno. Vem pra cá só pra tomar susto, gente. Não aguento. Não me chamem pra ir na casa de vocês fazer isso, tá, gente? Porque isso aqui é só coisa exclusiva pra família, gente. Não dá. É muito susto que eu tomo com essa família. Eles me inventam cada coisa. Tá vendo? Olha o que que eu faço com eles. Acho que eu dou uma alisadinha pra cá. Uma alisadinha pra lá. Pra ficar tudo bem uniformezinho. É, isso aqui é perfeccionismo. Eu sei. Olha, ficou lindo. Agora isso vai crescer. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser. Bom, gente. Vamos no forno. Até daqui a pouco. No forno. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tá prontinho, ó. Como eu falei, a mussarela por cima. Agora vamos partir para ver se está gostoso. É como eu disse pra vocês, ó, amigas. Amigas e inscritos, né? A massa fica muito mais fofinha quando você bota o molho frio, tá vendo? Ai, gente, eu vou comer porque eu tô com muita fome. Até mais. Beijo, beijo.